No tag de volta, rapaziada, vamos pra mais um vídeo, vamos ver então a grande estreia de Miguel Monsalve, exatamente todos os lances dele, do nosso novo meia, que estreou muito, 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 muito bem, mas antes eu quero dar um super recado pra vocês aí, ó, da Sena Sportbet, então tá chegando agora no canal, já te inscreve no canal e já te cadastra lá na Sena, vou deixar aqui o QR Code na tela, aqui pra vocês, ó, o QR Code da Sena, tu vai tá concorrendo a uma camisa do Grêmio só de tu te cadastrar, e quando tu fizer um depósito, o seu primeiro depósito vai dobrar, exatamente, te cadastrando pelo link que está aqui no comentário fixado, ou pelo QR Code aqui na tela, tu já vai estar ganhando aí o dobro do valor que você fizer no seu primeiro depósito, beleza? Rapaziada, sem mais delongas, vamos ver então todos os lances da primeira partida, né, da estreia de Miguel Monsalve, que pra mim, mano, olha, vai brigar por titularidade tranquilamente, tá, porque o cara foi muito, muito, muito bem hoje, beleza? Vamos lá, rapaziada. Guelmo Monsalve, imagens da, ahn, Furacão TV. Não perde nada, chega junto, chega junto com a gente, olha o Grêmio, direito com o Fábio, de novo a bola, que igualando o Fábio tentou chute, travado na hora. E a edição do Canetou, o canal Canetou, passeada, olha isso aí, cavou a falta que deu origem ao gol. E o golzinho dele, né, tá lá o gol do homem, na raça, na raça, ele foi muito bem, mano, eu achei ele muito bem. Aí, cara, ele tem uma frieza, assim, ele joga bem frio, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que quer fazer, o que faz, ó, ahn, não, não é agora. Depois tem o gol que ele faz, que tava impedido, impedido não, que ele fez uma falta, né, mas olha isso. Impressionante, pena que ele fez a falta, pena que ele fez a falta, porque foi um golaço. A única opção que ele tem é voltar, tá faltando um pouquinho de aproximação. Mas olha isso, ó. É um grande, é um grande jogador, cara, é um grande jogador, o Grêmio fez uma baita... Fiz uma baita contratação contratando ele, uma baita contratação com o Monsalve. Um grande reserva pro Cristaldo, mas ele vai brigar pela titularidade. Sendo bem sincero, tem muita chance de ser o titular aí do Grêmio em breve, tá, rapaziada? Joga muita bola. E depois ele saiu aí pra entrada do Aravena. Aravena, rapaziada, deixa o likezão, te inscreve no canal e comenta o que tu achou sobre o Miguel Monsalve. E não te esquece, né, mano, te cadastra na cena, não perde tempo, que tu já vai estar concorrendo a uma camisa do Grêmio que eu sorteio a semana que vem. E tu ainda, no seu primeiro depósito, tu ganha o dobro do valor pra tu jogar aí e ganhar dinheiro na cena. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou e fui!